Andar pela estrada de Búzios pode até parecer tranquilo e bem seguro, em alguns trechos é claro. Mas não é bem assim. Na rua Porto Velho, por exemplo, onde há uma importante pousada que gera imposto para Cabo Frio com centenas de turistas durante todo o ano, a situação não é muito boa. Bem na entrada há um buraco de piso ainda em paralelepípedos que atrapalha a vida dos motoristas e para piorar ainda mais aquilo que já é ruim, tem também um reparo da empresa concessionária de águas e esgotos da cidade. Há semanas que permanece do mesmo jeito até os dias de hoje. Tudo isso dificulta consideravelmente a vida dos motoristas que precisam entrar nessa via altamente movimentada e um buraco bem no cruzamento causa transtorno. Mas seguindo adiante para Cabo Frio, o problema são os semáforos que estão desativados, causando o maior transtorno nesta curva, gerando até risco de acidentes, inclusive com pedestres. O problema nesse ponto do sentido Cabo Frio-Búzios, há também essa poça d'água que chega a molhar pedestres que passam pelo local. Enfim, a falta de sinalização associada a bueiros entupidos numa das maiores e importantes vias da cidade geram muitos transtornos aos cabofrienses. Conforme esses flagras que registramos para mostrar e, além disso, cobrar o poder público que resolva o quanto antes esses problemas pontuais da estrada de Búzios. Hugo Ferraz, meu camarada, estamos aqui às margens da estrada velha de Búzios. E olha, em vários trechos dessa via tão importante, que liga dois grandes e tão importantes municípios aqui da região dos lagos, olha, encontramos vários problemas. Tem bueiro entupido, vários buracos contabilizados, a falta de semáforo já há muito tempo desativado e, olha, algumas ruas de acesso a comunidades e até mesmo a centros de compras do Jardim Esperança estão completamente esquecidos pela prefeitura. O que a gente pode dizer é que a mesma prefeitura de Cabo Frio que esteve em uma rua fazendo os trabalhos de reparos em buracos esteve numa parte, mas em outra não esteve e, olha, isso gerou indagação nos moradores. A moradora Edith Silva, que tem um salão de beleza e trabalha na rua Lourival Franco de Oliveira, reclama da presença da prefeitura que compareceu ao local somente para fazer dois pequenos reparos, deixando outros tantos buracos sem sequer a atenção mínima. E como se pode ver nas imagens, concretos, além de cascalho, tudo isso foi providenciado pelos próprios comerciantes e moradores para minimizar os problemas vividos por eles, que em dias de sol é bem mais tranquilo do que em dias de chuva. E reclama ela também da onde mora, onde o poder público não se faz presente e até mesmo algumas emissoras de TV até hoje não estiveram no local para retratar a dificuldade que esses moradores vivem. A rua que a moradora e comerciante se referia é a Davi Garcia Rocha, importante via da região, bem próxima onde estiveram agentes da prefeitura, fazendo a operação tapa-buraco, numa rua de acesso à estrada de Búzios. Enfim, são muitos os problemas que foram acarretados ao longo do tempo e mesmo depois de um ano do mandato do atual prefeito que já esteve à frente da mesma prefeitura de Cabo Frio, os problemas só se agravaram, por exemplo, como esses buracos, bem ao lado de uma lombada, nos dois sentidos. Isso acarreta problemas para quem tem carros baixos que chegam a arrastar o assoalho nesse trecho. Tudo isso em frente a uma escola que também tem problemas na calçada, levando alunos e pedestres a encarar a ciclovia, disputando muitas vezes o espaço com quem passa de bicicleta. Ao que se vê, um serviço que não foi concluído, continua até os dias de hoje, atrapalhando a todos. O que mais a população pede é atenção por parte da prefeitura para que o lado de cada ponte também receba a mesma atenção que o lado de lá. Afinal, são as comunidades que geram votos para os governantes e qualquer benefício traz bem-estar a todos, especialmente aqueles que passam por essa localidade rumo a Búzios, bem como aqueles que vivem seu dia a dia aqui em Cabo Frio. Cabo Frio